Passeia Espírito Santo, meu Deus No meio do teu povo aqui Libertos cativos que estão a sofrer E dá-lhes o renovo em todo viver Enche a minha alma de santo prazer Vem, toque minha vida com grande poder Vem, meu Senhor, não demore a chegar Eu quero estar junto de ti a louvar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor Ah, Senhor, me leva pra glória Enche a minha alma de santo prazer Vem, toque minha vida com grande poder Vem, meu Senhor, não demore a chegar Eu quero estar junto de ti a louvar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Ah, Senhor, eu quero ir pra glória cantar Ah, Senhor, me leva pra longe daqui Quero estar junto a ti Ah, Senhor, me leva pra glória Ah, Senhor, me leva pra glória Ah, Senhor, me leva pra glória Ah, Senhor, me leva pra glória